E aí galera que curte o canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro, sou o subchefe aqui do canal, o chefe é o Arthur. Vou continuando aqui a gameplay do Yu-Gi-Oh! Vamos para a nossa quarta batalha no torneio. Na última, a gente não tocou contra o Rex Raptor, agora vamos ver contra quem é. Contra o Weevil Wonderwood, especialista em monstros tipo inseto. Vamos ver contra quem, o que eu consigo fazer contra ele. Última carta que ganha é FireEye. Vamos ver, eu vou tirar algum... Vou tirar esse Hurricane, vou botar esse aqui, porque com a besta e o fogo, você pode fazer o Flame Cerberus. Vamos lá para mais uma batalhinha, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu tenho uma espada, metal, bruxo, anjo. Anjo com asa, não me adianta. Bom, pra começar se defendendo, vamos meter essa espada robô. E vamos fazer um Metal Soldier. Cyber Soldier. Vamos botar ele em modo de defesa. E passar a vez. Vamos ver o que vai fazer. Um tipo inseto, a minha estrela geralmente tem vantagem. Vamos botar uma outra diferente. Já temos um Dragão. Mas esse Dragão ainda não me adianta muito. Ele tem o que vence do Sol. Não faz nada. Vou deixar esse aqui em modo de defesa. Vamos atacar com esse aqui para ver. Ah, empatou. Tomara que ele não tenha nenhuma fusão. Droga, Flames, Cerberus. Era bem o que eu queria fazer. Agora ele vai acabar com meus dois bichos. Cerberus. O Dragão Pedra, eu sei que eu me defendo. Dragão e Pedra. Tomara que ele não faça um outro bicho mais forte. Vamos botar Marte. E vamos nos defender. Para ele poder botar o Flames, Cerberus em modo de defesa. E eu matarei. Pum, pum, pum. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Tem esse monstro que é inútil. E esse zumbi. 1800, 1500. Não vou fazer nada. Não, esse aqui é monstro também. É monstro e monstro. Ah, que porcaria. Tirar essas duas nabas depois. Deixar ele assim. Vamos matar o Flames, Cerberus. E esperar para ver o que ele vai fazer. Não posso dar margem de erro para ele. Porque eu só tenho um dragão. Não, 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 meu Deus. Não, 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 não. Ufa, que susto. Achei que ele ia fazer um Flames, Cerberus de novo. Deve me dar mal. É o Calgar Urklaes. Tem um fogo. E esse pato aqui. Esse pato não é o bicho, né? Deixa eu fazer um teste. Esse aqui com esse aqui com esse aqui. Se não me engano, dá aquele guerreirinho de espada. Vamos ver. Opa, é o guerreiro de espada. Flamejante. Ele ganha. Ganha desse. Ele tem vantagem, né? Vira mil. Vira dois e trezentos. Beleza. Agora conseguimos também dar conta desse palhaço nojento. A gente vai botar mais uma. Espero que não seja nenhuma forte. E a partir de agora a gente começa a dar dano nele. Agora vai. Ó, o Dragão. Dragão. Planta. Choque. É a nossa melhor combinação. Não! Ele puxou a espada. Ele não puxou o Dragão. Eu não acredito. Perdi minha melhor combinação. Que sacanagem. Vamos lá. Ainda estamos em vantagem. Ainda estamos em vantagem. Porque eu estou com duas fusões bem boas. Tomara que ele ataque agora, meu pinguim. Jirai Gumo, cara. Adoro essa carta. Essa carta é boa. A defesa é sem. É ridículo. Mas ele tem dois duzentos de ataque. Sorte que os meus bichos têm vantagem. Agora eu não quis atacar, né? Eu sei vergonha. Ah, não acredito. Ah, fiquei triste agora. Que pior dia é aquele Dragão-Frog. Vamos lá. Queen of Outuno. Leaves. Mil e oitocentos. Beleza. Conseguimos. Agora é só vitória. Stun Dragon. A Flaming Swordman. Guerreiro da Espada Flamejante. O Dragão de Pedra. E a Rainha do Outuno. Vai matar uma pinguinha? Sem vergonha. E a Aba roubou. Uma caixa de entrega cheia de acessórios. Não dá. Tem metal. Isso aqui é porcadinha. Isso aqui também. Isso aqui também. Não tem nada. Não tem nada. Vai o zumbizinho. Ele é o quê? É lua? Não tem nada que ganha de lua. Então vamos tomando. Aqui eu já tiro mil a mais. Aqui eu tiro mil e oitocentos. Pá. E aqui eu finalizo. Beleza. O zumbizinho e o rato nem precisam atacar. Mais uma vitória contra o Evil Underwood. Vamos ver qual é a cartinha que eu vou pegar. Dark Titan of Terror. Não. Estou ligado qual é essa carta. Mas vencemos. Vamos dar o nosso savezinho básico agora aqui. E temos mais um passo rumo a lutar contra o Pegasus. E contra o Kaiba, o Seto e toda aquela jantarada lá. Vamos ganhando carta. Vamos ganhando nível. Vamos dar um savezinho básico. Beleza. E vamos ver qual é a carta que a gente ganhou. A carta que a gente ganhou é esse aqui. Dark Titan of Terror. Porcaria. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se inscreva nos canais que comentaram o vídeo. São todos parceirões. Deixa o seu likezinho esperto. Se não é inscrito, se inscreva. Se inscreva no canal do Aula de História na Web 3.0. O meu canal pedagógico. Youtube.com. Barra Aula de História na Web 3.0. Não vai se arrepender. Tem conteúdo bacana. Se você ainda está estudando. Ou seu filho está estudando. Ou conhece alguém que está estudando. Precisa de um reforzinho em história. Alguma matériazinha. Alguma coisa para fazer trabalho. Confere lá. Está bem bacana. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.